Olá, pessoal, eu sou André Barbieri e eu, Simone Chibachi, e nesse novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda, a gente vai tratar desse grande acontecimento que abalou a nossa semana e chamou muita atenção no mundo inteiro, que foi a explosão que aconteceu na capital do Líbano, em Beirute, uma explosão que ocorreu na Zona Portuária e deixou centenas de mortos, milhares de feridos, em um contexto de novas tensões, com o Estado de Israel e de uma grande crise econômica, política e social no Oriente Médio. E eu estou aqui junto com a Simone para discutir comigo esses acontecimentos lá no Líbano e foi uma tragédia que recolocou esse país nas manchetes mundiais, a gente viu imagens muito impressionantes que circularam pela internet dessa enorme explosão que matou essas centenas de pessoas, milhares de feridos e as causas ainda não estão clarificadas, existem muitas hipóteses sobre o que poderia ter acontecido. Uma das hipóteses que se embaralhou fosse, foi um atentado por parte do Estado de Israel, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro desse país, saiu a negar qualquer envolvimento e a oferecer ajuda humanitária para o Líbano, mas como a gente não confia em nenhum palito de fósforo ao sionismo israelense, a gente precisa ainda embaralhar essas hipóteses. Então, estou aqui para conversar com esse tema sobre a Simone, quais são as causas que a gente poderia já lançar aí para poder pensar o problema? Oi André, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Então, foi uma tragédia realmente muito chocante, acho que todo mundo que pôde ver o que aconteceu no Líbano nessa semana, ficou bastante abalado aí, com o alcance da explosão e foram imagens que lembraram, inclusive, as cortinas de fumaça das bombas atônicas lançadas contra o jator no fim da Segunda Guerra Mundial, estilhaços por todos os lados, mas hoje em dia todo mundo tem um celular, então o que acontece é registrado. Então, foi uma coisa que deixou um cenário de devastação enorme em Beirute, terrível realmente. E é como você estava dizendo, André, a cada momento, a cada dia que passa, cada vez se coloca mais a hipótese de que tenha sido um acidente, a gente já vai falar sobre isso mais adiante, porque é um acidente com bastante aspas, né, em se tratando de capitalismo, e eu não sei o que a gente vai entender porquê. Mas, no primeiro momento, logo que a notícia tendo atentado veio à tona, foi quase automático pensar em alguma ação de parte de Israel, né? Porque, no mesmo dia, somente algumas horas antes, o Benjamin Netanyahu, ele havia ameaçado retaliar posições do Hezbollah libanês, né? Então, um dia antes dessa explosão, Israel tinha feito uma impulsão militar na fronteira com a Síria, contra a suposta tentativa de instauração de bombas ali contra o Estado de Israel, né? E, no domingo, o exército israelense tinha prendido quatro pessoas também acusadas de tentar implantar bombas, enquanto o Netanyahu seguia ameaçando abertamente o Hezbollah nas mídias, né, com o Al Jazeera, dizendo que faria tudo o que fosse necessário para garantir a segurança de Israel. Então, assim, foi uma situação de tensão entre Israel e o Hezbollah libanês, que foi escalando, né, com Israel, inclusive assumindo a autoria de ataques aéreos contra o exército sírio, realizado na segunda-feira à noite, em represália às supostas tentativas de colocar justamente aí esses explosivos artesanais na sua fronteira com a Síria. Mas até agora, né, como eu disse no começo, o que está sendo apresentado e cada vez mais aceito, tanto pelas autoridades libanesas como israelenses e até mesmo mundiais, é que se tratou de um acidente causado pelo armazenamento de nitrato de amônia, que terminou aí sendo responsável por essas duas explosões ocorridas ali na região portuária de Beirute, né, e que, enfim, deixou um cenário absolutamente devastador. Além disso, o Netanyahu, como você mesmo falou, e os demais governantes imperialistas, como é o próprio Macron, eles se apressaram a prestar condolências ao Líbano, né, e o Netanyahu fazendo aí declarações bem incisivas dizendo que Israel não era responsável pela explosão no Líbano. A gente sabe que muita coisa ainda pode vir à tona, né, que os dias que vão se seguir agora vão ser cheios de informações novas, enfim. A qualquer momento a gente pode ter um cenário que é qualitativamente distinto desse que a a gente está analisando, né, por isso é prematuro também só afirmar contundentemente que as causas foram acidentais. Mas, enfim, no meio de tanta incerteza, de tantas coisas ainda por se descobrir, o que sim a gente pode afirmar com toda certeza que os efeitos da tragédia são devastadores, né. A explosão teve uma potência inédita, não é, André? O que vocês estão vendo aí sobre isso? Sim, exatamente. A gente está dando esse panorama, né, mais geral, como se pegou agora no início. Vale a pena dar alguns dados reais, né, sobre essa tragédia, né, no Líbano. Nessa última quarta-feira, a capital, Beirute, né, tinha amanhecido com quase toda a cidade destruída, né, de acordo com o governador, o Marvan Abud. Mais de 100 pessoas, né, haviam morrido, mais de 4 mil tinham ficado feridas depois das explosões e, claro, as buscas estão sendo feitas sobre os mortos, desaparecidos, de acordo com as fontes do próprio governo libanês, são de 250 mil a 300 mil pessoas desabrigadas, os danos são estimados em mais de 5 bilhões de dólares e a força dessa explosão, eu confesso que nunca tinha visto uma explosão dessa magnitude, assim, nesse último período, ela foi tão forte que os sensores do Serviço Geológico dos Estados Unidos registraram um terremoto de 3.3 na escala Richter. Então, essa onda de choque foi enorme, né, deu para se sentir a muitos quilômetros de distância, por exemplo, até a ilha do Chipre, que fica a mais de 200 quilômetros de distância do Líbano, sentiu essas ondas de choque e o primeiro-ministro, Hassan Diar, decretou naquele dia, na quarta-feira, um dia de luto nacional. Afirmou também que as explosões tinham sido causadas pela detonação dessas 2.750 toneladas de nitrato de amônia que estavam armazenadas ali num galpão do porto de Beirute desde 2013. Essa substância é um tipo de sal usado na composição de fertilizantes, né, também é usado para fabricar explosivos. E o diretor de Segurança Geral, Abas Ibrahim, disse que essas explosões poderiam ter sido causadas por esses materiais, né, que são altamente explosivos e que foram confiscados já há alguns anos. Mas ele acrescentou que tem uma investigação em curso ainda que vai determinar a exata natureza do incidente. Muito triste tudo isso, né? Triste e revoltante. Então, a gente manda aqui, em nome do podcast Ideias de Esquerda, nossa solidariedade aos trabalhadores e ao povo libanês. Inclusive, é fundamental caso qualquer hipótese, né, que fora de um acidente seja descartado, assim, se realmente houver certeza absoluta de que não se tratou nenhum tipo de ataque, de nenhum tipo de atentado, de que haja indenizações das famílias de todos os mortos, feridos e trabalhadores do porto, né, porque são muitas vítimas e é um absurdo capitalista que isso tenha sido gerado por um acidente, né. E vale a pena lembrar também que ainda por cima, André, a saúde no Líbano, né, o sistema de saúde também colapsou, porque há essa tragédia, somaram os efeitos da pandemia, né, do Covid-19, e isso fez com que um grande número de pessoas que teve ferimentos por conta da explosão recorressem ao sistema de saúde, também sendo esse um filagelo a mais na situação libanesa, né. Sim, é difícil de mensurar, né, o tamanho dessa tragédia e se for certa essa hipótese de que se tratou de um acidente, isso tampouco significa que não haja responsáveis, né. Já existem declarações, como a gente mencionou aqui do governo libanês, de que as apurações vão seguir, mas o governo tem papel, um papel grande nisso, né, porque de acordo com a rede árabe da Al Jazeera, o governo libanês tinha conhecimento já há bastante tempo do armazenamento desse nitrato de amônio, há pelo menos seis anos, né, e apesar dos alertas, eles não fizeram nada em relação a isso. A população não sabia da presença dessas duas toneladas, ou mais de duas toneladas, né, de nitrato de amônio, que é um material, como a gente disse, utilizado para a fabricação de bombas e fertilizantes. E ainda, segundo a Al Jazeera, esse material inflamável estava armazenado no hangar 12 desse porto de Beirute, que foi a fonte, né, da explosão. Seis anos, como é possível isso, né? E essa carga tinha chegado ao Líbano, segundo essas informações oficiais, em setembro de 2013, em um navio russo. A embarcação Rosos, né, ia da Geórgia para Moçambique, mas ela teve problemas técnicos e parou ali na capital libanesa. E aí as autoridades permitiram, não tinham permitido que o navio seguisse viagem, permitiram que a carga ficasse estacionada ali por todos esses anos. Então, tanto o primeiro-ministro Hassan Diaby, como o presidente libanês, Michel Aoun, disseram que foi algo inaceitável, né, que os responsáveis vão pagar o preço, o problema é que eles são parte dos responsáveis por todo esse absurdo. E isso deve agradar ainda mais, né, a crise política, econômica e social que já vinha de antes no Líbano, né, Si? Exatamente, André. O contexto em que isso está acontecendo é como você mesmo falou, de uma enorme crise política que levou a grandes episódios da luta de classes recentemente, né, aí também com uma crise econômica muito importante que agora vai se agravar, justamente como você disse, o presidente e o primeiro-ministro do Líbano são os primeiros responsáveis, né, como assim uma carga explosiva dessa fica ali tantos anos colocando em risco a vida das pessoas, né, um absurdo. Então, assim, para dar um contexto mais geral do conjunto dessa crise, a gente precisava voltar um pouco no tempo, principalmente até o ano passado, né, quando esses fenômenos novos da luta de classes começaram e retomar que já em outubro de 2019 aconteceram protestos muito significativos, tinham sido os maiores desde o final da Guerra Civil em 1990. E os motivos, eles podem até parecer curiosos, né, já que a primeira onda de protesto que aconteceu em 2019, ela é desatada contra um imposto, né, nas chamadas de voz do WhatsApp que foi tentar, que tentaram impor a população. Então, o WhatsApp teria sido o grande motivo, isso pode ser, pode ser uma coisa incomum, mas na verdade, esse problema, né, do aplicativo, ele foi só um estupim para uma explosão que tem como fundamento questões mais profundas, né. O governo que incluía naquele momento quase todos os principais partidos do Líbano, tendo à frente, naquele momento em 2019, o primeiro-ministro Saad Hariri, queria empolgar contra as massas não só esse pacote do WhatsApp, mas também reformas econômicas muito draconianas como uma forma aí de tentar resolver a crise de uma maneira neoliberal, né. Então, dentre essas medidas, tinha o plano de implementação de uma nova taxa de 20 centavos por dia para chamadas feitas pelo Voice, pela internet protocol, né, que eles chamam de VoIP, que é usado por aplicativos que incluem o WhatsApp de propriedade do Facebook, né. Então, isso desatou aí uma revolta, mas na realidade era com o conjunto, né, com a forma com a qual o governo do Líbano estava lidando com a crise econômica e política, que já era bastante galopante. Exato, sim. E além do tema do WhatsApp, a gente viu que a crise econômica no Líbano é muito profunda, se agravou com o problema do coronavírus e foi aí que a gente viu essas enormes revoltas da fome, né, que estouraram tanto em 2019 quanto no primeiro semestre de 2020. E a gente leva em conta também um pouco do histórico do Líbano, que é um país que não viveu grandes períodos pacíficos, né, nas últimas décadas. Porque o Líbano, ele viveu no seu território uma guerra civil bastante sangrenta, que durou 15 anos, né, entre 1975 e 1990, que devastou o país e fez com que o Líbano tivesse uma das maiores dívidas do mundo hoje, né. Por que a gente disse no início que não dá para descartar nenhuma hipótese, especialmente o envolvimento de Israel nesse problema, porque o sionismo israelense teve um papel enorme na destruição do Líbano durante essa guerra civil, com a invasão para expulsar os palestinos libaneses em 1982. Desde então, o crescimento econômico do Líbano foi afetado, né, pelo conflito regional, pela crescente instabilidade de quase 20 anos de incursões militares imperialistas no Oriente Médio. Aqui, não preciso nem lembrar, né, das invasões imperialistas dos Estados Unidos no Iraque e o Afeganistão, e o desemprego que é enorme, né, no país. Entre os que têm menos de 35 anos, o desemprego é de 37%, mesmo levando em consideração o trabalho precário que é sustentado por uma diáspora dos palestinos. A gente sabe que o Líbano é um dos maiores destinos dos expulsos palestinos, né, do seu território, pela política colonialista de Israel, e que uma vez, estando, né, no Líbano, os palestinos ocupam os piores postos de trabalho. E esse é um fator que a burguesia local utiliza para rebaixar a massa média salarial de conjunto, né, da classe trabalhadora. E, enquanto isso, esses políticos, né, das várias seitas internas do Líbano, vários dos quais são veteranos de guerra, da guerra civil, usam os recursos estatais do Líbano para o seu próprio ganho político e pessoal. Então, esse conjunto de elementos explosivos, por si só, já se soma, né, a essa crise agravada pela desaceleração dos fluxos de capital para o Líbano, pelo coronavírus, e agora com esse incidente tremendo, né, que agrava-se a situação agora com a explosão. Exatamente, André. E por conta de todas essas questões, né, que têm a ver com a exploração econômica que os imperialismos protagonizam sobre o Estado do Oriente Nero, a instabilidade de geopolítica dessa região, também um subproduto aí da política colonialista de Israel, da política de imperialismos, né, que faz também com que os líderes libaneses não terminem seus mandatos ou sejam frequentemente assassinados ou presos. Então, o regime libanês, ele nunca conseguiu se consolidar assim como algo pacífico, né, a gente tá falando aqui do âmbito de classe, sempre tem o âmbito de classe e sempre tem instabilidades políticas no Líbano, né. Então, só pra retomar um pouco com essa dinâmica nas manifestações de outubro do ano passado, a pressão popular forçou, né, em 2019, a renúncia daquele que era o primeiro-ministro, então, que se chamava Saad Hariri, né. Então, o anúncio da renúncia do Hariri, ele aconteceu após 13 dias de manifestações, nas quais centenas de milhares de manifestantes inundaram as ruas, se enfrentaram com a polícia, questionaram, enfim, toda a situação de exploração e opressão que já tava se tornando insuportável. Então, essas manifestações, elas percorreram as principais cidades do país, né, elas foram de Beirute a Baalbek, de Tiro a Trípoli, enfim, uma série de cidades muito significativas nos quais as massas libanesas, já desgastadas pela situação econômica, se juntaram pra exigir que o governo, então, caísse, né. E como a gente já falou, embora o gatilho inicial tenha sido imposto sobre as chamadas do WhatsApp, a vida diária se tornou uma realidade absolutamente esmagadora pra ampla maioria dos libaneses. Então, já naquele momento, a pressão das ruas levou o primeiro-ministro a apresentar sua renúncia, né, ao então presidente Michel Alon, que segue sendo presidente ainda, ele é parte do Movimento Patriótico Livre, que é uma facção cristã aliada ao resbolar, depois a gente vai falar do resbolar também, que cumpre um papel bem importante no regime libanês, né, e naquele momento se tratava aí da resposta à principal demanda do movimento de protesto, né, que era justamente exigir a queda do Hariri, né. Então, quando chegou a notícia da renúncia do primeiro-ministro, as celebrações, elas se espalharam entre os manifestantes, assim, por todas as cidades importantes do Líbano, assim, eu me lembro de ter visto vídeos dos manifestantes se abraçando, canto-canto, tocando bateria, que lembravam um pouco a dinâmica do início da Primavera Árabe, né, aquela euforia, principalmente quando o Mubarak caiu no Egito. O movimento, ele entendeu, evidentemente, que a queda do primeiro-ministro, né, em Beirute, era uma vitória, né, no entanto, isso não terminou pacificando a situação, pelo contrário, porque a polícia e o exército libanês seguiram reprimindo com muita força, e vale lembrar ainda que em Beirute, essa repressão estatal contou com a participação de vários grupos que estão ligados ao resbolar, né. Esses grupos, eles invadiram, por exemplo, um dos pontos de protesto, que era uma ponte muito estratégica, chamada Ponte do Anel, que liga o centro da capital ao oeste, acusando os manifestantes de serem agentes dos Estados Unidos, de Israel e da Arábia Saudita, né, e de estarem agindo em nome dessas potências para desestabilizar o país. Isso que eu estava dizendo eram organizações ligadas e apoiadas pelo mundo do Mubarak. Então, ambas essas organizações, né, que na sua maioria são muçulmanas chitas, estão ali aliadas ao Irã, têm com temor esses protestos, né. Sim, isso agrega mais complexidade ainda à situação, porque a gente realmente tem um tabuleiro bem complexo do sistema político libanês, que já se baseava naquele momento num governo de coalizão, né, como a gente estava discutindo, entre muito diferentes facções políticas, né, lideradas por ex-famílias milionárias que correspondem a diferentes etnias e denominações religiosas lá do Líbano. A gente poderia citar os drusos, os cristãos, os maronitas, os judeus e os muçulmanos, tanto os sunitas quanto os xiítas. E é um sistema que se apresenta como o mais democrático, né, do Oriente Médio, mas a verdade é que ele está nas mãos desses grupos capitalistas sectários que mantinham consenso desde o final da Guerra Civil em 1990. Então essas famílias que lideram, né, os partidos mantêm todos os seus negócios muito próximos, né, ao governo central. Um pouco sobre o ex-primeiro-ministro, né, o Saad Hariri, esse cara é um bilionário pertencente à comunidade muçulmana sunita e ao setor empresário mais corrupto, né, do país. Ele é filho do mais importante ex-primeiro-ministro do Líbano, né, que é o Rafi Hariri, que foi assassinado em 2005. Em 2017, os antigos aliados, né, na Arábia Saudita sequestraram esse cara e forçaram ele a anunciar a saída do país, alegando que ele tinha participado de uma conspiração, né, ou havia uma conspiração para assassiná-lo desde Teherã, né, que é a capital do Irã, pois ele seria incapaz, né, de combater o Hezbollah. Mas, enfim, com a mediação da França, a pressão do Hezbollah e de outras organizações, o presidente, né, o A1, restabeleceu esse cara para evitar uma crise maior ainda, né, no país e na região. Já o Hezbollah, que é uma organização libanesa, está na mira aí do governo dos Estados Unidos e do Estado de Israel. São precisamente esses governos que classificaram o Hezbollah como um grupo terrorista e usa, né, a filiação islâmica do Hezbollah como um argumento que é ridículo, né, porque eles mesmos estão, são aliados estratégicos de uma monarquia que está baseada em um dos ramos mais reacionários do islã político, os sauditas, que buscam impor sanções aí para legitimar os ataques contra os seus membros. A gente sabe que a origem disso é a aliança do Hezbollah com o Irã. Mas o Hezbollah, em 2006, impôs também uma derrota militar a Israel e passou a ser vista, inclusive, por setores da esquerda como uma organização a ser reivindicada. Mas se trata de uma força política que é muito contraditória, né, embora tenha, de fato, tensões com o imperialismo estadunidense, com o sionismo lá em Israel, ela se vota constantemente contra os protestos populares como se mostrou frente a essas grandes mobilizações no Líbano, tanto no ano passado quanto as revoltas à fome nesse ano. A gente poderia dizer ainda mais coisas, né, sobre esse tema que é bem interessante, né, Si? É, esse tema é bem rico mesmo, né, porque a história do Hezbollah, ela se mescla com a história do desenvolvimento político do próprio Líbano, né. O Hezbollah é uma organização islâmica xiita que tem um braço armado, que mantém uma influência e uma popularidade muito importante no país, né, então ela está bem encrenhada com todo o tecido social libanês e o nome do Hezbollah, que é uma curiosidade, significa Partido de Deus, né, em árabe. O Hezbollah, desde a década de 90, vem fazendo parte das coalizões de governo, né, então é uma peça muito chave também no regime político do Líbano, e ele mantém centenas de cadeiras no parlamento desde então, enfim, e veio ampliando toda a sua localização política, nunca deixou de ser parte, muito importante do regime de poder no Líbano, né. O Hezbollah é uma organização que foi fundada em 1982 como resultado da extensão territorial da Revolução Iraniana de 1989, então ele já nasce como uma organização intimamente ligada, né, com os ayakolás iranianos, e ele tem como um dos fundamentos na sua origem o combate à imensa e devastadora ocupação israelense, principalmente no sul do Líbano, né. A gente tem que lembrar que no final da guerra de 1967, aquela aqui conhecida como a Guerra dos Seis Dias, Israel incorpora as colinas do Golã, né, que era um território libanês, e isso desata aí todo o quadro de fundo para que o Hezbollah pudesse se fundar anos depois e se disseminar, né. Então, o objetivo aí era justamente eliminar o objetivo de Israel, né, era justamente eliminar a resistência palestina que estava se dando no sul libanês e que desde então custou a vida de mais de 20 mil civis, né. Então, existe aí uma tríade de conflitos entre Israel, Irã, e Israel por um lado, né, Irã e Hezbollah libanês por outro, que tem extensão inclusive na Síria, enfim, impactando na política regional. Mas o que é interessante da gente notar é que o surgimento do Hezbollah ocorre no âmbito da resistência à população do Estado de Israel nos territórios palestinos e em muitas, nas terras árabes, também no Egito, na Síria, na Jordânia, né. Também acontecimentos muito importantes que se dão naquele contexto, como a derrubada da monarquia iraniana em 79 e a consolidação justamente da Revolução Islâmica. Então, é uma organização que é mais complexa do que uma simples organização terrorista, né. Trata-se aí de uma parte dos monumentos mais amplos de libertação nacional e resistência à ocupação sionista, do qual faz parte também o Hamas, né, que ali controla hoje a faixa de Gaza, né. E o Hezbollah, como não poderia deixar de ser por essa origem, goza de uma forte legitimidade, mesmo até por conta das suas ações militares, né. Se a gente tinha citado André, em 2006, eles imprimiram uma derrota militar a Israel e isso fez com que o prestígio deles aumentassem ainda mais. Então, é muito interessante a gente ver que as transformações que o Hezbollah foi passando ao longo dos anos também impactam esse caráter, né, de movimento de resistência contra a política colonialista de Israel e, principalmente, o objetivo de impor dentro do Líbano o modelo teocrático iraniano, né. Porque no seu início, o Hezbollah, ele tinha como objetivo, confesso, realizar no Líbano o que os ayatolás tinham feito com a revolução iraniana. Mas, por pragmatismo, eles foram transformando esse caráter e, hoje, eles fazem parte de um governo de coalizão com outras forças políticas, enfim, foram abrindo mão, né, para manter a sua localização no regime político libanês desse objetivo, né, de instaurar aí um regime teocrático. Então, desde 1992, o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah e que veio imprimindo esse caráter aí mais pragmático desde então e que, frente aos protestos de 2019, promoveu aí a retirada dos impostos das tarifas, né, do WhatsApp, para tentar acalmar os protestos, mas, ao mesmo tempo, não só para atender uma demanda do movimento de massas, né, ele também buscava salvar a pele do Hariri, apesar dele ser um inimigo. Por que eles faziam isso? Porque o Hezbollah também teme a luta de classes, né, pela localização que tem no regime político libanês. Então, um dos principais objetivos que ele tinha, que o Hassan lá levantou com muita clareza, era evitar a queda do regime, o que ia golpear, por sua vez, a sua própria organização, que tem essa influência importante em todo o território, né. Além disso, existe sempre o perigo de que a luta de classes desencadeia uma crise muito profunda com um destino imprevisível, né. Isso é muito importante, porque, em última instância, a gente poderia dizer que o governo libanês cerrou fileiras para impedir o avanço do movimento de massas. É isso mesmo. O Hezbollah teve um papel decisivo na formação desse novo governo, depois da renúncia do Hariri, que é o que está hoje em vigor, né. E esse governo atual só pode existir porque o Hezbollah e os seus aliados fecharam um acordo com um gabinete encarregado de enfrentar a pior crise econômica do país em décadas, enquanto continuavam os protestos contra o regime libanês. O país ficou sem um governo efetivo por mais de três meses. E em janeiro desse ano ele adotou como novo primeiro-ministro aquele que era o ex-ministro da Educação, Hassan Diab, que é um professor de 60 anos ali da Universidade Americana de Beirute. Então essas altas autoridades dos Estados Unidos criticaram a influência do Hezbollah no Líbano e pediram a suspensão da ajuda dos Estados Unidos ao país se ela se aproximasse demais da política iraniana, que é o grande rival regional dos Estados Unidos ali. A gente viu os enormes conflitos entre o Trump e o regime de Teherã. Bom, o Diab, o novo primeiro-ministro, está no poder agora e foi apoiado pelo movimento chiita do Hezbollah e dirige um gabinete de 20 membros, que é um terço maior do que o seu antecessor. E a crise é tremenda, porque a gente tem que medir que a dívida pública do governo do Líbano é de 150% do PIB. Em nenhuma das promessas do governo à população foi realizada. Ao contrário disso, o Líbano declarou um default em março e o primeiro-ministro anunciou que a dívida pública total já excedia os 90 bilhões de dólares. Esse é um nível altíssimo de endividamento, equivalente a mais de 170% do PIB libanês. E foi aí que ele disse que mais de 40% da população logo, logo vai estar abaixo da linha de pobreza. É impressionante a gente ver esses dados econômicos para encarar a brutalidade da situação econômica para as massas libanesas. Quase que 90% dos 7 milhões de habitantes do Líbano não alcançam o valor da cesta básica. E eles sobrevivem nas remessas enviadas por parênteses do exterior em dólares, para não mencionar os milhares de palestinos que vivem nos campos de refugiados que dependem do trabalho diário para comer ou as mulheres migrantes, principalmente da Etiópia, que dependem de um sistema chamado kafala, que é de hiperexploração do trabalho. É nessa situação que os trabalhadores têm motivos de sobra para deflagrar vários episódios de luta de classes. Exatamente. A gente vê que é uma situação caótica do ponto de vista econômico. O resbolar faz muita demagogia, mas também não resolve. E ainda tem a pressão dos Estados Unidos por conta da aliança entre o resbolar e o Irã. Então, assim, é um conjunto de fatores extremamente lombásticos. É uma situação muito intensa e cheia de conflitos. E desde então, como você mesmo falou, vem ocorrendo uma série de lutas de diversos setores. A gente teve manifestação e luta de classes para todos os gostos, com todos os setores que se pode imaginar. A gente teve uma manifestação com muitos bancos, que aconteceu em abril desse ano, porque você mesmo mencionou a importância da economia da remessa enviada pelos parentes que moram no exterior em dólares. E isso desatou esse ano em abril uma grande movimentação que se transformou em lutas de classes, com protestos que aconteceram no período anterior da quarentena, que teve como eixo central a denúncias com condições precárias nas quais grande parte da população vive, mas também há uma nova taxação nessas remessas. Então, assim, a gente tem uma situação em que a pandemia, por um lado, permitiu o governo paralisar parcialmente os protestos, mas não resolveu. Pelo contrário, só agravou o problema da crise econômica. É interessante notar que essa manifestação que aconteceu em abril contra os bancos, ela ocorre justamente porque o dinheiro enviado do exterior para o Líbano como remessa, que antes podia ser sacada em dólar, passa a ser a partir do dia 21 de abril, por uma determinação do governo, imposta que todas as transferências tinham que ser feitas e sacadas na moeda local, que estava veiculada em uma taxa de mercado, de acordo com a determinação que o Banco Central passou a adotar. Então, isso elevou a taxa de câmbio não oficial em três meses. Então, por exemplo, você tinha aí um valor de 1.507 litras de bernetas por dólar para mais de 3.600 litras por dólar. Você vai de um patamar para três meses mais, o que faz com que se atinja um pico histórico, desatende um processo inflacionário brutal de 27% e de depreciação de 50% da moeda. Então, foi uma medida muito drástica e que teve um impacto real e imediato no bolso das famílias trabalhadoras libanesas, com um peso muito importante. Além disso, essa medida terminou sendo transferida para o preço dos produtos básicos. Então, não foi só uma inflação relacionada ao câmbio, né? Você tem um aumento aí que é muito dramático no preço dos alimentos e dos medicamentos. E por causa disso, multidores enfurecidas saíram nas ruas em abril, quebraram a quarentena, mandaram a quarentena para o inferno, perderam o medo do coronavírus e se alinharam ali durante vários dias em frente aos bancos e aos escritórios de transferência de dinheiro, né? Essas empresas como Esther Union, Money Grant, e aí eles tentavam sacar seu dólar no último dia antes de que essa medida do Banco Central fosse imposta. E a situação se transformou em algo absolutamente caótico, no qual a rágua popular culminou em uma série de confrontos com a polícia. Então, a gente teve manifestações em Beirute, em Trípoli novamente, em uma outra cidade chamada Tcheca, em outra chamada Zalca, em Sá, de Iá, enfim. Tem os quatro carinhos do país, onde se vieram várias barricadas para tentar bloquear pontes importantíssimas, né? Como a que liga a Trípoli a Beirute. E também queimas de pneus, enfim, né? Doutros bastante radicalizados, a luta de classes que ocorreram nos processos de abril. Os bancos, por sua vez, eles se transformaram no símbolo da desgraça, né? E eles foram atacados, assim, por uma chuva de coquetéis molotóveis, por conta do ódio que gerava na população essas taxas, essas medidas, né? Que vê que os responsáveis por essa situação caótica na economia e uma miséria tão ampliada são essas instituições, né? Já que uma das principais atividades econômicas do país é o financiamento, a especulação e a lavagem de dinheiro que vem de todo mundo árabe, né? Então, isso, assim, fez com que o Banco Central se transformasse num grande símbolo de tudo que deveria ser repudiado e destruído pelos manifestantes. É muito bom a gente passar esse panorama, né? Tanto da revolta da fome que a gente viu no Líbano, pela enorme desvalorização da moeda nacional, quanto essa rebelião contra os bancos libaneses. Esse panorama da luta de classes é uma exclusividade aqui do nosso podcast, porque nos outros a gente só ouve falar das discussões geopolíticas, que são um aspecto muito importante para ser tratado, mas que são determinados, né? Pelo que acontece entre os choques e entre as classes. E vale a pena aprofundar mais aí, porque em maio desse ano aconteceu também uma greve histórica dos trabalhadores migrantes lá no Líbano, né? Os trabalhadores da empresa de coleta de lixo, a Arranco, iniciaram um confronto contra a própria gerência da impureza, reivindicando o pagamento dos salários em dólares, conforme estava estipulado no contrato deles, e não nas libras libanesas, né? Que são totalmente desvalorizadas. E eles também lutaram contra os maus-tratos sofridos diariamente pela empresa, né? Devido àquela condição de trabalho dos migrantes, que são sujeitos ao sistema da CAFALA, que é a superexploração do trabalho, onde o direito de residência existe apenas por causa do relacionamento, né? Desses trabalhadores com o seu empregador. E a Arranco, que ganhou um contrato de cinco anos para retomar a coleta de lixo em Beirute, ela emprega mais de 400 trabalhadores e o restante é composto por trabalhadores indianos, sírios e libaneses, né? Segundo a empresa, o salário médio de um trabalhador é cerca de 400 dólares por mês. Mas o Líbano está passando por uma profunda crise econômica e a moeda libanesa, como a gente estava discutindo aqui, está muito desvalorizada. E nesse contexto, o Arranco começou a pagar os seus funcionários em moeda local e deixou de pagar em dólares. Isso causou muita insatisfação, especialmente entre os trabalhadores migrantes. Precisam ser pagos em dólares para enviar essa ajuda financeira para suas famílias, nos seus países de origem. Outra razão pela qual os trabalhadores estrangeiros lutavam é denunciar essa violência e a tortura, que sofrem muitos funcionários e que foi um caso de um trabalhador específico dessa empresa. Segundo vários trabalhadores entrevistados por diferentes meios de comunicação, no dia 8 de abril, o Enayet Pula, que é um funcionário com problemas psicológicos da empresa, ficou trancado por três dias nas instalações da empresa e foi submetido ali à tortura física e psicológica. Uma situação terrível e que só lança combustível nesse grande caldeirão de luta de classes que a gente está vendo no Líbano agora, nesse último período. Exatamente, André. É muito importante você colocar aí a questão da centralidade da luta de classes como um dado fundamental da análise, porque a tendência é que a luta de classes siga no Líbano. Agora, com esses efeitos devastadores das explosões, você deu as cifras, os números, seguramente a economia vai ficar ainda mais questionada, ainda vai entrar em mais crise, e a tendência é que as manifestações sigam. A gente teve aí uma onda sustentada de paralisações, de creves, de manifestações. Elas seguiram em junho contra um pacote do FMI e novas medidas de ataques que foram anunciadas pelo governo, precarização, enfim. E o Líbano está inserido aí numa situação não só de desesperança, mas também desses enormes fatores que são esses combates, que são essas lutas dadas nas ruas e que, enfim, entrem a gente de esperança no sentido de que os trabalhadores e o povo libanês possam se organizar e formular uma saída independente para essa crise, que seguramente vai se agravar nos próximos dias. Como um encerramento, assim, uma reflexão final aqui, eu queria, em nome do nosso programa também, já falei isso, mas reforçar novamente a forte solidariedade com todo o povo libanês. A gente sabe que o Brasil abriga uma das maiores comunidades libanesas do mundo e a gente quer se dirigir a todos os que podem estar nos ouvindo agora, desejando aí que os seus familiares, presentes queridos, estejam bem e também expressando nossos sentimentos aos que sofreram perdas, né? A gente acredita que o que aconteceu no Líbano, essa tragédia com as explosões, não foi simplesmente obra do acaso, que a gente deu alguns dados de que mesmo que tenha sido um acidente, existem responsáveis e é uma demonstração da imensa decadência capitalista e que a classe trabalhadora e o povo do Líbano que dão tantos exemplos, né, de luta, tantos exemplos de resistência, tantos exemplos de mobilização, seguramente se confiam nas suas próprias forças, podem dar uma saída para essa situação tão desesperadora, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político e do ponto de vista social, né? Nessa força política que a gente aposta e a gente encara a situação do Líbano como um subproduto dos sujeitos históricos que podem dar essa saída que são os trabalhadores, né, André? Muito bem posto, sim. Então, expressando nossos sentimentos aqui, aos que sofreram perdas no Líbano e apostando com tudo na luta de classe em todo o Oriente Médio, a gente fecha esse programa de análise do Líbano, da tragédia que aconteceu nessa última semana, convidando já todo mundo para ouvir e difundir o nosso programa e também fazendo um chamado especial para que todos os nossos ouvintes aqui do podcast ouçam e vejam, né, os materiais que a gente publicou no Esquerda Diário sobre a Conferência Latino-Americana dos Estados Unidos que foi convocada pelas forças de esquerda lá da Argentina, né, que fazem parte da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores de Unidade. Vale muito a pena participar dessa discussão sobre a reagrupação da vanguarda operária, da juventude, das mulheres, dos negros em todo o mundo sobre as bases de uma política de independência de classe que enfrenta o imperialismo ofensiva da direita na América Latina e também se divide, se separa dessas políticas dos nacionalismos burgueses que a gente viu nas últimas décadas aqui na América Latina. Então convidamos todo mundo a participar desse debate com a gente, ver os materiais da conferência e difundir esse programa. Até o próximo episódio, pessoal! E aí 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 E aí